Foi realizada hoje em Trindade uma missa em homenagem aos 71 anos de vida da Vila São Cotolengo. Durante o evento, também foram inauguradas duas unidades de saúde. A repórter Tiara Castilho acompanhou tudo e conta os detalhes pra gente. O aniversário de 71 anos da Vila São José Bento Cotolengo, que fica em Trindade, Goiás, começou com uma missa que foi celebrada pelo novo arcebispo metropolitano de Goiânia, Dom João Justino de Medeiros, além de outros padres, como o diretor-presidente da Vila São Cotolengo, Padre Marco Aurélio. Várias autoridades políticas participaram do evento, entre elas o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado. A missa foi transmitida para todo o país através da TV Pai Eterno. O Evangelho da sétima semana do Tempo Comum, desta segunda-feira, falou A leitura nos leva a uma reflexão sobre a importância da fé em Jesus. Ele pega a mão das pessoas e as colocam de pé. Jesus não vai desanimar ninguém, não vai derrubar, e sim colocar todos de pé. E desde o surgimento da Vila São Cotolengo, esse foi o principal intuito do lugar, estender a mão para os mais necessitados. Ao celebrar 71 anos, celebramos com muita maturidade. Uma obra que cresceu a cada ano, cresceu na qualidade, cresceu no atendimento, cresceu na diversidade de serviços. E o que nós estamos fazendo agora é aproveitando, de fato, com a máxima responsabilidade, todos os recursos, aí a resposta está aqui, o centro de especialidades e outros lugares dentro da casa, para beneficiar nossos internos e pacientes. Após a missa, foi momento de agradecer algumas personalidades que têm ajudado a instituição nessa caminhada de amor. Na sequência, foi o instante de inauguração de duas unidades de saúde. Um dos espaços é o centro de especialidades. O local foi construído durante cerca de dez meses e vai realizar atendimentos médicos e em saúde. Exames de média e alta complexidade em oftalmologia, além de exames cardiológicos, de imagens e vídeos de outras áreas da saúde. O arcebispo de Goiânia abençoou a unidade que já começa a receber os pacientes. Me alegro muito de chegar aqui na Arquidiocese de Goiânia e já no quinto dia da minha missão aqui poder participar das festividades dos 71 anos da Vila São Cotolengo e num momento tão importante como este de inaugurações, fruto do trabalho da diretoria atual e do empenho do senhor governador, dos deputados estaduais, federais, da Prefeitura de Trindade. Louvo e agradeço a Deus por todos que abraçaram essa obra, que sem dúvida, eu disse uma pérola no coração da Arquidiocese, mas pelo que eu entendi, de todo o estado de Goiás. O outro local hospitalar que funciona a partir de hoje é a unidade de internação São Francisco, que foi totalmente reformada e vai receber pacientes que vivem na vila e que precisam de isolamento. No lugar, são enfermarias e apartamentos clínicos e cirúrgicos para atendimento de pacientes externos e permanentes. O paciente entra, ele se sente ali num ambiente que levanta o seu astral. Isso é impressionante, o psicológico do paciente, que muitas vezes está ansioso, extremamente deprimido com a doença que tem. Então, ao ser recebido num ambiente como este, ele realmente se revigora. A Vila São Cotolengo foi fundada em fevereiro de 1951 pelo padre Gabriel Vilela. Hoje, atende mais de 300 pacientes que moram no local e ainda presta atendimento médico a pessoas aqui de Trindade e de mais de 100 cidades no estado de Goiás. O propósito da vila é cuidar com amor. Temos uma grande clínica de oftalmologia, cardiologia, toda a parte gastro, endoscopia, colonoscopia, atendimento com ginecologia, cirurgião plástico, também otorrino, otorrino também é um outro serviço grandioso aqui. São vários serviços que a casa recebe para cada vez mais ampliar o atendimento a esses mais de 136 municípios. Para finalizar as comemorações de aniversário, os parabéns pelos 71 anos de existência da Vila São Cotolengo. Com esta inviência a sememoração de800 exige wordem falamação. Com esta inviência aleluia, subidando-nos aos céus, profissão de Maria e as bênçãos deIS.